Eu nasci lá na campanha Dizem que tenho talento, mesmo sendo um grosso assim Caldeiro simples, sem luxo, e o prazer em ser gaúcho É uma honra pra mim Meu sabonete é crioulo, daqueles bem preparados Feito com miúdo de gado, no tacho velho que ervendo Levanto de manhã cedo, quando o sol mostra seu raio Faço fogo no galpão, busco água da vertente Pareio bem os meus dentes com as cinzas do morário O meu cavalo é um colhudo, por nome de ventania Ele que espalha, cria, nas éguas da redondeza Tenho minha cartucheira, arma boa e munição Quando é tempo de caçada, dou tiro pra todo lado E o meu cachorro ensinado, entrega a caçada Meu sistema da campanha é mais ou menos deste jeito Mas tenho muito respeito pelo povo da cidade Sou grosso barbaridade, porque não tive estrutura Se eu errei que me perdoe, se eu pequei eu me arrependo Mas alguém ficou sabendo um pouco das minhas misturas É o meu cachorro Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto